A inteligência artificial assusta-me um bocado, porque eu sou daquelas pessoas que quando vai nas portagens, não tenho via verde, e quando vou nas portagens vou sempre ao senhor que está lá, nunca vou à máquina, porque não quer que o senhor seja despedido. Eu sou esse tipo de pessoa. E faz um bocado de confusão essa substituição do homem pela máquina, porque faz-me ter algumas questões que eu não consigo ter resposta, tipo, então agora vamos ser substituídos pelas máquinas e as pessoas, mas lá está, porque a sociedade, como eu sou habituada de vê-la, que nós temos que trabalhar para ter um ordenado, que temos que trabalhar determinadas horas assim, não está feita de forma a que agora, de repente, as máquinas possam vir substituir as pessoas todas, as pessoas todas, pronto, claro que há locais onde acho que as máquinas não poderiam nunca substituir as pessoas, mas, por exemplo, até na gasolina, agora já podemos pagar com o cartão tudo, fazer tudo ali, sem ir pagar à pessoa, e que dá muito mais jeito que eu aí, já não pensando nas pessoas, porque eu odeio ir para a gasolina. Mas, também, de certeza que, a partir do momento em que puseram essas máquinas, se calhar tiveram que despedir pessoas porque deixaram de ser necessárias. Eu acho que o avanço tecnológico não pode ser olhado nunca como uma coisa que vai acabar connosco e não podemos, tipo, associar-nos ao avanço tecnológico, acho que não, porque se ele está a ser criado e se está a existir é porque faz sentido investigarmos e sabemos mais, e termos interesse e perceber de que forma é que o avanço tecnológico nos pode ajudar e beneficiar, mas assusta-me um bocado porque lá está, não sei bem como é que as coisas iriam resultar, mas pode ser só um receio do desconhecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.